Esse vídeo é especial pra todo mundo que está pensando em ter um animal de estimação ou fica sempre em cima do muro querendo ou não e nunca sabe a hora certa Pessoal, seus problemas acabaram Assiste esse vídeo aqui, vocês vão saber um pouco mais de qual que é a hora certa pra se realmente ter um animal de estimação dentro de casa Fala família, Luiz do Clube na área Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre qual é a hora certa de ter um animal de estimação dentro das nossas casas dentro da nossa vida Quero pedir pra vocês de não deixar de se inscrever aqui no canal Também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo Tudo que eu posto aqui no Youtube E também no Instagram e no Facebook Que são dois portais também que eu posto bastante conteúdo pra vocês Não se esqueçam, é agora, segue o vídeo Cada dia a mais chegam mensagens de vocês pra mim Sobre Luiz, queria ter um cachorro, queria ter um gato Qual que é a hora certa, o que eu tenho que ter, o que eu não posso ter Quais animais são legais de se ter em casa ou não E tudo isso aí me fez montar esse vídeo E passar pra vocês um pouco mais de informação Do que realmente importa, do que não é tão importante assim E o que vai fazer as nossas vidas ficarem melhores Em relação a ter um pet em casa Acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente Antes de realmente escolher um animalzinho de estimação é Poxa, tenho condições de manter ele? Ele vai viver bem? Ou ele sempre vai ficar lá, quieto em casa? Ou até mesmo destruindo a minha casa? E depois ser abandonado? Ou ser doado pra alguma outra família? Então, pense sempre nisso Vale realmente a pena eu pegar naquele momento Eu tenho condições de manter ele da melhor forma possível ou não? E quando eu falo se manter um animal de estimação É saber de todos os custos, todos os gastos que você vai ter Banho, alimentação, vacinação A manutenção dele na sua casa Tudo isso aí conta muito E claro, cada espécie Seja uma ave, seja um peixe, seja um cachorro, seja um gato Vão ter gastos distintos Então é muito importante que você consiga ali estudar e esquematizar Se você realmente vai ter condições financeiras de manter ele na sua casa Um outro ponto é se você vai ter condições físicas e mentais De manter um animal de estimação junto com você na sua vida E esse ponto está altamente ligado ao número de abandonos Ter crescido muito hoje em dia As pessoas acabam se empolgando, pegando animais de estimação E depois não conseguem suprir as suas necessidades básicas Como exercício, disciplina e afeto Todo dia tendo passeio Todo dia tendo atividades legais E também conseguindo manter um lifestyle bem legal Com o seu animalzinho de estimação E aí acabam abandonando Por achar que não está tudo bem com o animalzinho mesmo Então pense, no seu dia a dia Vai dar pra encaixar exercícios Disciplina, afeto Direcionados únicos exclusivamente Pro seu animalzinho de estimação Vai dar, seu trabalho permite A sua família permite Os seus estudos permitem Tudo isso aí tá tudo ok? Então ok, muito bom pra você pegar um pet pra você Claro, o ambiente que ele vive também é um ponto bem legal de ser falado A casa que você mora, o apartamento, a chácara, a fazenda São legais e condizentes a um bem-estar pro seu pet? Ou seja, ele vai viver muito bem também? Porque assim, tem muitos animais por aí Que vivem em casas gigantescas E que não estão muito bem Em relação ao físico e o mental delas Em outra partida, tem muitas casas e apartamentos Que são muito pequenos pra alguns animais de estimação Lembrando sempre Cães sempre vão querer estar nos nossos pés Junto com a gente Junto com o dono Claro, eles vão demandar um nível de exercícios bem alto Sim, é normal Um cachorro, ele quer praticar exercício Ele quer ir pra rua Ele quer conhecer coisas novas Quer cheirar coisas novas Brincar com novos cães Já os gatos, eles vão querer ficar um pouco mais em casa Mas também tem necessidade de explorar Caçar Dar voltas grandes pelo ambiente que ele vive Aves vão precisar voar Vão precisar se exercitar Se alongar E tudo isso não vai acontecer tão bem Numa gaiola ou numa casa tão pequena Peixes, répteis E cada um deles tem as suas necessidades Então assim, do mesmo jeito que nós humanos Conseguimos nos adaptar a muitos tipos de ambiente Para se viver Mas tem alguns outros que a gente não consegue se adaptar tão bem Os animais também Então é muito importante que você pense nesse fato Se o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio Vai estar bem no lugar onde ele vive E o que eu acabo mais respondendo no meu dia a dia Pelas redes sociais Seja aqui no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram É em relação ao passar do tempo Junto com o seu animal de estimação Lembrando sempre que a nossa vida muda A vida deles muda também E a gente precisa se adaptar a tudo isso Você vai conseguir? Vai dar certo isso ou não? Tudo isso tem que ser pensado Por exemplo, em relação a pessoas com menos ali da faixa etária de 18 anos Querendo pegar um animal de estimação para ela própria Sendo que os pais não estão querendo tanto e tudo mais Pense que você vai entrar na faculdade Vai sair da faculdade Vai começar um trabalho Vai sair do trabalho e por aí vai Vai ter família Imagina a vida do seu pet junto com você Essa foi a minha vida pessoal Então por isso que eu falo com isso com tanta clareza Eu acabei pegando a Texas Minha primeira cachorrinha própria Minha mesmo Sem ser dos meus pais Sem ser dos meus familiares Sem nada Ela foi minha mesmo Logo nessa transição De sair da casa dos meus pais E ir para a faculdade E quem sabe um pouco mais da nossa história A gente acabou saindo de São Paulo Acabou saindo da casa dos meus pais mesmo E indo estudar no interior Então foi bem complicado Mas eu consegui me adaptar E deu super certo E essa é a dica que eu deixo para vocês também Outro ponto também em relação a famílias Que querem ter filhos E ainda não tiveram E assim mesmo querem pegar um animalzinho de estimação para a sua casa Lembre-se sempre Que a mudança de uma família Com a chegada de uma criança É muito grande Tanto a parte estrutural da casa e da família Quanto a parte física Quanto a parte hormonal das pessoas Tudo isso muda muito E para um animalzinho de estimação Como um cachorro Por exemplo Que é muito sensitivo Pode ser uma mudança muito drástica Então pense sempre Compensa eu pegar agora Às vezes demora um pouquinho mais para pegar um cachorrinho Pegar um gato Pegar uma ave E um terceiro ponto também Que chega muito para mim Famílias com pessoas idosas na casa Ou até mesmo os cachorrinhos Quando já estão mais idosos A gente tem que sempre pensar Que a partida de um membro da família É algo muito normal Muito natural E vai acontecer Então tem que estar tudo muito bem estruturado Para que isso seja muito normal Natural E que não traga grandes danos Para a estrutura da casa e do pet E de todo mundo Para que todo mundo fique muito bem E lembrando pessoal Que a ordem natural das coisas Infelizmente É que a grande maioria dos pets Acabem partindo antes dos seus donos Então é muito importante também Que a gente esteja muito preparado para isso Eu sei que é difícil Tem muitas pessoas que acabam sofrendo muito Mas Tente manter isso o mais natural possível Pessoal Espero que essas dicas Tenham ajudado em muito vocês A colocar a cabecinha no lugar A conseguir estruturar um pouquinho mais Como vai ser a sua vida Compete ou não Se está na hora ou ainda não Relaxa Vai chegar a hora Vocês vão saber E aí sim Vocês vão poder escolher O melhor animal de estimação para vocês Certo? Claro Não deixem de se inscrever aqui no canal Se vocês gostaram desse vídeo Deixar um like também Para ajudar muito o crescimento do canal Lá nos comentários Eu quero saber Em muitas experiências que vocês têm O que vocês passam O que vocês querem saber de dúvida também Não deixem de acompanhar um pouco mais Do meu dia a dia também Pelo Instagram Que tem bastante conteúdo exclusivo por lá E claro Todo o conteúdo do Facebook Lá também tem bastante coisa bacana Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal E é isso aí galera Tchau, tchau Tchau